Vamos falar agora sobre segurança pública, que é um outro assunto que a gente tem recebido muita reclamação aqui. Vou receber aqui o nosso comentarista de segurança, o coronel Maurício Nunes. Tudo bem, coronel Maurício Nunes? Tudo bem, graças a Deus. A gente tem muito assunto para falar hoje, bastante mesmo, porque... Infelizmente. Foi um acumulado de segunda-feira para cá, muita gente entrando em contato. Mas antes, como é que está a situação das pistolas e coletes? Porque eu vi lá a questão do Rio de Janeiro, o governador lá cedendo para que as pessoas pudessem, os policiais pudessem levar as suas pistolas e os coletes para casa. Aqui nós temos coletes e pistolas para todo mundo, coronel? Bom, primeiro, Ricardo, com relação a colete, os coletes precisam ser substituídos pelo menos a cada cinco anos. Esse processo foi iniciado anos atrás, cerca de 70% do efetivo teria condição de receber os coletes. Mas, em virtude de nem todos poderem estar com os coletes, se faz a opção das unidades especializadas de permanecerem com os coletes. E aquelas que têm a mudança de escala fazem também essa mudança. Agora, necessário se faz, é a compra de coletes. Com relação à pistola, no passado, nós já tínhamos atingido o quantitativo necessário. Lógico, houve um novo concurso, ingresso de novos policiais e talvez essa demanda tenha surgido. Mas, como solução, nós podemos buscar, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que fez doação de pistola para nós e trouxe a solução desse problema. Então, não custa nada um contato com a Polícia Militar do Estado de São Paulo para conseguir essa nova doação e atender a essa necessidade dos novos policiais que ingressaram na Polícia Militar do Estado de Sergipe. Talvez seria uma solução bem imediata. Com 30, 60 dias, teríamos essa solução com a questão das armas. O senhor falou de concurso público, mas ultimamente eu tenho recebido muita reclamação, principalmente do interior do Estado. Na verdade, não é reclamação, é pedido de ajuda. O pessoal de Arauara diz assim, olha, está tendo arrastão aqui. A gente vai na delegacia e chega lá, ou a informação é que a viatura está sem combustível. Aí a gente vai para outra cidade, Vina Pastora, chega lá e diz, olha, a gente foi procurar a policial aqui. Não tinha nem delegacia, tem que ser policiais que vêm de Riachuelo. Ontem teve um arrastão lá em Aquidaban. A gente vai ouvir os relatos, algumas pessoas mandaram áudios que viralizaram nas redes sociais dessa situação para que o senhor possa comentar. Vamos ouvir os áudios. Eu estava com as meninas, roubou o telefone de sete pessoas, botou a arma em mim, botou a arma na minha filha, levou a a moto, dentro de casa, a gente comendo um cachorro quente, a gente lanchando dentro de casa, a gente sem roubado no interior daquele. Isso é uma justiça, poxa, botar uma arma numa criança de um ano e dez meses, uma criança de seis anos. Nós fomos na delegacia, não tem uma polícia, não tem um pé de ninguém na rua. Então agora de noite foi um arrastão, porque também roubaram o pessoal no arrodeador. Agora de noite também, agora mesmo, na estante, já estão aqui comentando num grupo aqui. Já roubaram, então foi praticamente um arrastão que está tendo aí na região. Aqui na Caatinga minha irmã acabou de ser assaltada, vai para a delegacia, roubaram o celular, roubaram a moto, foi para a delegacia, não tem ninguém na frente da delegacia. Cadê os policiais daqui da Bantana? Está na onde? Está na onde? Tem assalto aqui, ó, os policiais, aqui, ó, aqui na Caatinga. Foi roubada a moto, o celular e tudo, cadê vocês? Cadê os policiais daqui da delegacia, gente? Teve um assalto aqui, ó, tinha criança, um monte de gente aqui, foi levado o celular, moto, cadê, não tem ninguém na delegacia. Situação complicada aí, né, Coronel? É, Ricardo, só para esclarecer, com relação à Divina Pastora, existe uma instalação nova da delegacia, ela já está praticamente pronta e existe efetivo para colocar. Então, são detalhes, talvez ar-condicionado, uma pintura a mais em determinados locais, para que ela seja efetivamente ocupada pelos policiais. Mas, enquanto isso, tem... Enquanto isso, o efetivo policial sai de Riachuelo, né, faz o deslocamento, que é muito mais caro, o custo com o combustível, para realizar essa atividade. Então, talvez, a solução, ela seja bem objetiva. Que o governador possa estar assistindo, ouvindo o secretário da Segurança Pública, para resolver essa situação. Porque são pequenos problemas que causam grandes transtornos para a sociedade. Ricardo, infelizmente, nos últimos anos, o que a gente vem observando é que a sociedade está, sim, carente de segurança. E eu lamento até em falar, mas creio que nós não teremos uma solução muito positiva para 2019. Até porque não se faz segurança pública sem dinheiro. Nós temos um efetivo muito empenhado em realizar, seja na polícia civil, seja na polícia militar. Mas, simplesmente, o homem, ele não consegue resolver os problemas. Ele precisa de armamento, de colete, de viaturas, de pagamento de gratificações, para que ele possa estar no seu horário de folga. E tudo isso só se faz com a questão financeira. E o que a gente tem observado, infelizmente, é que não há, por parte do governo, um planejamento estratégico para médio e longo prazo. Até porque, se nós reunirmos todas essas histórias que são narradas pela sociedade, nós temos esses fados há 10 anos atrás. O que tem ocorrido é que a violência tem crescido, sim. A forma como ela é praticada, o tipo de homicídios que são praticados em nosso Estado, ele tem trazido para a sociedade, e aqui nós não estamos falando do quantitativo, do número. Estamos falando da forma como a violência é aplicada. Quantas mulheres perderam as suas vidas ao longo deste último ano, de forma tão brusca? Quantos pais de família deixaram de dar assistência? Então, precisamos referir à política de segurança pública no Estado de Sergipe. Que eu digo sem medo de errar. Não é a ideal, não está funcionando. Funcionando, a sociedade continua aclamando. Ou será que toda a população está errada e somente o Estado de Sergipe que está correto nesta nova política que está sendo implementada? Boa pergunta, Coronel. A gente deixa essa pergunta no ar. E eu gostei dessa coisa de planejamento, de um projeto de segurança pública, não algo imediatista. A gente vai continuar falando sobre segurança pública? A gente vai agora ao recado da Saceu e volta já já, ainda falando sobre isso que interessa a você. Vamos ao recado da Saceu. Saceu, a maior e mais premiada empresa de transporte de valores e segurança patrimonial do Estado de Sergipe. Genuinamente sergipano, com reconhecimento em todo o Brasil. São 35 anos de compromisso e responsabilidade com a sua segurança. A Saceu conta com veículos devidamente segurados, com ligações programadas estrategicamente, além de uma equipe com profissionais dedicados e qualificados. A Saceu dispõe de um aparato completo, com alarmes, detectores de incêndio, cercas elétricas e monitoramento e patrulhamento 24 horas. Saceu, a maior empresa de transporte de valores e segurança patrimonial do Estado de Sergipe. Coloque mais segurança no seu dia a dia. E agora, também, Saceu Assessoria Imobiliária. Acessorando e administrando associações, condomínios comerciais, industriais e residenciais. Ligue 3257 1244 e garanta a segurança da sua empresa e da sua família. Estamos de volta, estamos falando sobre segurança pública por causa das várias mensagens que a gente recebeu. Teve outra mensagem que a gente recebeu também pelo nosso WhatsApp pessoal. Diz que ligou para a delegacia e o número não estava funcionando. Depois eu vou passar até esta delegacia, especificamente para o pessoal da Secretaria, para saber por que o telefone não está funcionando na delegacia. Agora, Coronel, ultimamente nós temos ouvido falar muito de arrastões. São arrastões em ônibus, em localidades. Por exemplo, ontem teve um assalto registrado no veículo de transporte alternativo, aquelas topiques que fazem para o interior do Estado. Esse assalto daí que a gente está acompanhando agora, tem imagens. No interior são nas topiques. Aqui são no transporte coletivo, mas eles não estão assaltando mais o ônibus. Você pode ver que as arrastão, dois passageiros, olha que coisa. Então, é o que eu costumo dizer, Ricardo. Às vezes a gente passa algumas informações para a população que não condizem com a realidade. Por exemplo, nós caímos, evidentemente, o número de ações contra os ônibus, até porque os ônibus começaram a utilizar-se de cartões, de outros mecanismos, que desestimulou a ação dos miliantes. Entretanto, a população começou a ficar mais vulnerável. Por quê? Porque os elementos começam a praticar o seu delito em cima dos passageiros. Imagine dentro do ônibus, no caso de um ônibus intermunicipal, com 15, 20, 30 pessoas dentro, todos perderem o seu patrimônio. Se fosse, no caso, simplesmente, levou tudo, celular, dinheiro, até roupa, roupa, levou tudo. Quantas pessoas, e dessas pessoas, vamos cair na realidade. As pessoas não têm aonde fazer o boletim de ocorrência. Então, nós temos uma cifra não verdadeira da coleta de dados. Então, fica-se passando para a sociedade que há, sim, uma solução, quando, na realidade, a sociedade que está no seu dia a dia, indo e vindo do trabalho, está sofrendo muito mais do que num passado recente, em que era o cobrador o alvo e potencial. Então, são vários os fatores. O senhor disse uma coisa que foi... Nós temos uma política de segurança pública de governo, não de Estado, né? Isso. Que é diferente. É diferente. Nós não podemos ter uma bandeira sobre o governo. O que a sociedade espera é que o Estado resolva o problema. Então, independente que quem seja o governador, aquela política de segurança pública, ela tem que ser implementada a médio e longo prazo. Existem políticas de segurança pública que necessitam um tempo maior. Mas, infelizmente, essa questão de segurança pública, eu acho que nós vamos continuar falando, comentando, nos próximos 4, 8, 16 anos... Deus me livre, coronel. Não quero isso, não. Pelo amor de Deus. Nós não teremos investimentos para a segurança pública. Se nós não investirmos muito em segurança pública, porque é caro... Não, a sociedade vai ficar mais esperta, eu tenho certeza. Não vamos ter esses anos todos, não. Coronel Maurício Yunus, o nosso comentarista de segurança pública. Eu quero agradecer a sua participação, coronel. Nós teremos outros assuntos para falar, principalmente sobre roubo e furto de veículos. Inclusive com vídeos. Mas a gente vai deixar para sexta-feira, se possível, se Deus quiser. Pessoal aí que tem pedido muito ajuda da gente com relação a roubos e furtos de veículos. A gente vai divulgar os vários vídeos que a gente tem recebido. E saber da SSP. SSP disse que diminuiu também o número de roubos e furtos de veículos. A gente recebe toda hora pedido de ajuda. Mas, coronel... Um abraço. Obrigado, pessoal. Até sexta-feira. Participação até sexta-feira. Boa tarde. Boa tarde.